A respeito da competência jurisdicional, conforme o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, é correto afirmar que, compete à Justiça Federal o processo e julgamento dos crimes de falsificação e uso de documento falso relativo a estabelecimento particular de ensino. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Súmula 104, STJ, compete à Justiça Estadual o processo e julgamento dos crimes de falsificação e uso de documento falso relativo a estabelecimento particular de ensino.